Música Olá seja, bem vindo a mais o Madeira Viva, onde temos um programa muito recheado. Vamos desde a culinária, passando pelo lançamento de um livro, as mais recentes novidades do Romano Faria, tudo no seu Madeira Viva. E começamos também por abordar um tema que eu acho que também é intemporal, que é a autossabotagem, quando é que nós próprios andamos a nos destruir e evitar que evoluamos. Vamos ficar aqui com a perspectiva de Carlos Florencio, formado em PNL e que também é filósofo e terapeuta, que tem trabalhado tanto no Brasil como em Portugal, é conhecido tanto pelo seu link do PH Vida. Obrigada por vir aqui ao nosso estúdio e falar um pouco do seu trabalho. Sempre é um privilégio. Portanto, está a desenvolver em Portugal desde ontem até meados de novembro, não é? Eu fico até dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro eu retorno para São Paulo, aí eu vou estar aqui 15 dias, dando consultas particulares. Mas hoje já tem uma apresentação pública. Hoje eu tenho uma palestra, agora às 20 horas, na rua de Santa Luzia, aqui no Funchal, 22. E no sábado e domingo eu vou administrar um curso de formação terapêutica, que são quatro dias, sábado e domingo esse agora, e no outro fim de semana também. E também tem um curso de autocura. Tudo visando esse processo de aprender a se autocurar, entender os seus mecanismos de autossabotagem, os processos que podem contribuir para que você não atinja um determinado resultado. Mas normalmente culpamos o outro dos nossos não êxitos, não é? Mas se calhar começa tudo connosco, não é? Tudo é uma questão de conhecimento, não existe coisas difíceis. Existe sempre a ausência de conhecimento que nos permite atingir um determinado resultado. Então, claro que a pessoa que gosta do fracasso, ela sempre vai colocar um empecilho na aquisição das suas coisas. Talvez culpar os seus pais, talvez culpar a sociedade, talvez culpar a estrutura de uma forma geral, para que ela falsamente se sinta melhor frente à sua não realização. Então, é muito mais fácil se colocar como vítima do que, de fato, assumir a responsabilidade sobre você mesmo e, de repente, perceber que a única coisa que está acontecendo aqui é uma ausência de conhecimento. Você precisa de conhecimento para poder gerar um determinado resultado. Se você não está conseguindo atingir esse resultado, é porque está te faltando esse conhecimento. Então, para isso, você tem que ir à procura do conhecimento, vai à procura de um terapeuta, vai à procura de um instrutor, de um treinador, de maneira a você conseguir ultrapassar essa barreira, romper com esse limite que está impossibilitando você de atingir algum resultado. Isso pode ser a nível profissional, pode ser a nível A2, no amor, pode ser a harmonia na sua casa, na sua família. A minha especialidade é mecanismos de auto-sabotagem, a minha especialidade também é a área do inconsciente, onde vão ficar lá registrados esses acordos inconscientes que a pessoa assume, muitas vezes já provenientes da infância, onde ela replica isso ao longo de toda a vida. Por exemplo, de repente, eu tenho aqui uma paciente que a mãe trabalha, o pai trabalha e ela não ganha muita atenção. Se ela levar para o lado pessoal e ela se sentir rejeitada ou sentir que, de repente, tem alguma coisa de errado com ela, ela pode desenvolver um mecanismo de auto-sabotagem, de ser uma pessoa maternal, muito solícita, uma pessoa que está sempre querendo agradar os outros, para sentir que ela é amada, que é valorizada, para ganhar reconhecimento. Aí é uma tendência dela sempre atrair pessoas que não vão reconhecer, não vão amar, não vão valorizar, e ela vai sempre se sentir frustrada, decepcionada, magoada, ressentida. Isso tudo é um mecanismo de auto-sabotagem formado por meio de processos inconscientes que a pessoa assume lá na infância e que ela vai replicando ao longo da vida. E isso pode contribuir aqui para patologias, como algumas doenças, até inclusive o câncer, por conta de 90% das doenças são de ordem psicossomáticas. Então, o trabalho que eu venho desenvolver aqui, que é uma cura visionária, ou seja, o que é a cura visionária? É você, por meio do seu comportamento, da sua atitude, você perceber que, lá mais para frente, você pode ficar doente de alguma coisa. Então, no momento que você cura esse padrão, você liberta a pessoa dessas amarras do inconsciente que impossibilitam ela de atingir um determinado resultado e que, consequentemente, pode, depois, né, de um certo tempo, gerar aqui algum tipo de patologia na ordem psicossomática, psicossoma, né, ou seja, o padrão mental pode somatizar no corpo físico. Então, somos nós que criamos estas relações muitas vezes falhadas? Somos nós que as fazemos surgir para tentar alimentar algo que não tínhamos? Mas acabamos entrando num contrassenso, não é? É, porque, às vezes, meter-se uma mulher que vive infeliz porque está com um homem rebelde, mas ela que o procurou, se calhar, ou foi algo que ataria nele, né? É, não existe aqui réu nem vítima, todo mundo é cúmplice, né? Existe sempre uma cumplicidade em qualquer relação, porque em qualquer relação existe uma conexão. Se existe uma conexão, existe uma cumplicidade. Então, você tem que ver qual é a cumplicidade. Ok, você é uma pessoa que, de repente, quer ser valorizada? Você pode atrair uma pessoa que não sabe valorizar. Por que ela não sabe valorizar? Porque você não sabe se valorizar. Se você não sabe se valorizar, você corre o risco de encontrar pessoas que não sabem valorizar os outros. Você vai encontrar pessoas mais egoístas porque você não é egoísta. Entende? Então, nós vamos ter aquelas pessoas que não têm um ego, são muito legais, muito boazinhas. E aí, eu lembro uma vez em Lisboa, que eu dei uma palestra e uma senhora disse assim pra mim, eu queria saber, doutor Carlos Florencio, por que eu atraio pessoas negativas, ruins, que sempre me fazem muito mal? Eu disse assim, porque é a sua vulnerabilidade. Porque como você é uma pessoa que é boa, mas não sabe lidar com o mal, o mal pra você passa a ser a sua vulnerabilidade. Você não sabe lidar. Então, você atrai pessoas do mal, pra justamente você aprender a se defender, a saber impor o seu limite, a saber dizer não. Porque se você não sabe fazer isso, você cria vulnerabilidades. Então, as pessoas, por exemplo, que têm esses padrões, mecanismos de auto-sabotagem, elas podem se transformar em uma pessoa autoritária, numa pessoa dominadora. Aí, respondendo o que você me perguntou, se eu vejo uma pessoa autoritária e eu vejo uma pessoa submissa a casadas, eu vou dizer assim, coitada dela, sofre com aquele marido, né, porque ele é um autoritário, uma pessoa fria, que não acompanha ela em lugar nenhum, ela é como se fosse uma espécie de gata borralheira, uma serviçal que só serve a ele, e eles não compartilham nada, e ela sofre de solidão acompanhada. Está certo dentro desse contexto, porque nós temos um autoritário, e nós temos uma pessoa sem ausência de autoridade. Nós temos uma pessoa que tem uma autoridade exacerbada, e nós temos uma pessoa que não tem autoridade. Portanto, os dois estão juntos porque eles se merecem, porque eles são o oposto complementar. Então, a gente percebe assim, nessas relações, né, por exemplo, eu não consigo reconhecimento do meu chefe. Eu faço, eu faço tudo para agradar o meu chefe, eu procuro dar o meu melhor, e parece que para ele nunca está bom. Eu tinha uma paciente que ela era assim. Aí eu disse para ela assim, a próxima vez que o teu chefe falar para você por que que não está bom, que não está bom, pergunte para ele por que que não está bom, o como é o bom dele, e se ele pode te instruir a você conseguir chegar no resultado bom que ele quer, para que dessa maneira você possa satisfazê-lo, ao invés de você comprar que você não é boa naquilo que você faz, ao invés de você acreditar naquilo que ele está dizendo, que você não é uma boa profissional. Ela fez isso uma vez só. Nunca mais esse chefe fez isso para ela. Por quê? Porque ali ela rompeu com o mecanismo de auto-sabotagem dela. Ou seja, ela sempre fazia para agradar, para se sentir reconhecida e valorizada. Isso é um quadro típico de pessoas que vão atrair essas experiências repetitivas e que infelizmente fazem com que as pessoas não tenham sucesso na vida. A minha especialidade é fazer as pessoas romperem com esses limites e adquirem esse sucesso. E assim são vários e inúmeros os casos que eu posso aqui enumerar, que basicamente constituem um mecanismo de auto-sabotagem. Mas, para você que está nos assistindo, qualquer situação que você perceba um conflito, ou seja, o conflito é sempre uma energia contra uma outra energia que não consegue se apaziguar. Eu tenho a minha verdade, você tem a minha verdade, as nossas verdades não se casam, eu quero que você mude a sua verdade, eu quero que você acredite no que eu acredito, eu quero que você seja igual a mim e eu não aceito você como você é. Então, isso é um conflito. E essas pessoas, às vezes, elas dizem que elas estão tendo uma crise amorosa, que elas estão tendo um problema de relacionamento amoroso. Desculpa, não existe crise amorosa e não existe problema de relacionamento amoroso, porque amor não tem problema. Amor é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, é uma coisa leve. Mas no relacionamento tem que haver sempre um que seja o dominante e o outro o dominado? Não necessariamente, quando é uma relação por deficiência. Uma relação por deficiência é quando você é a minha segurança, você é o amor da minha vida, eu uso você para não me sentir só, eu uso você para me sentir seguro, entendeu? Então, isso é uma relação por deficiência. A pessoa fica escrava, porque automaticamente ela não vai desenvolver nela a capacidade de se sentir plena, de estar segura com ela mesma, de estar livre e independente. Portanto, ela vai depender do outro e, consequentemente, o outro, exercendo poder sobre ela, domínio sobre ela, vai dizer, agora você faz isso e agora você faz aquilo. Por quê? Porque ele é o dominador. Quem é que colocou ele como um dominador foi ela, porque ela quis. Por quê? Porque ela não tem autoridade interior, não tem domínio, não tem respeito próprio, não sabe se posicionar na relação com uma outra pessoa, que, consequentemente, vai alimentar aqui um conflito. Esse conflito pode virar um padrão e esse padrão é uma doença. No meu trabalho, o trauma vai gerar um conflito, o conflito vai gerar um padrão, o padrão pode criar uma patologia. Ou seja, tudo aquilo que se repete, tanto repete, tanto repete, que uma hora vai estourar em algum lugar. Então, normalmente, a doença física, ela é o último estágio. Ou você regenera, que é a catarse, através daquele mal-estar, a vida, existe uma força que, independentemente de acreditarmos ou não, parece que existe uma força que leva sempre nós a termos que mudar alguma coisa na nossa vida. Quando aquilo já não dá mais. Então, podemos chamar isso de uma força divina, podemos chamar isso de uma força da natureza, do universo, como você quiser. Mas pode ver que todo mundo que teima em manter um determinado comportamento por muito tempo, mesmo que a pessoa não mude, parece que a vida força ela a mudar. Ou por uma perda de emprego, ou por um acidente, ou alguma coisa, vai fazer a pessoa ter que romper com aquilo. E, automaticamente, então, nós chegamos, ela vai ter que fazer uma mudança na sua vida. Nós temos duas formas aqui de aprender. Ou é que a pré-consciência, ou seja, eu adquiro a pré-consciência, vejo o que é que eu tenho que mudar aqui e mudo, ou, se não, eu posso passar por um mal-estar qualquer que vai, automaticamente, me conduzir a ter que rever a minha postura frente àquilo. Ou seja, eu vou ter que questionar o que está acontecendo aqui para que eu possa gerar um resultado diferente. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento, às vezes, para saber lidar com isso. E aí é onde entramos nós, terapeutas, principalmente mais na minha especialidade, porque hoje em dia as pessoas, principalmente eu que moro em São Paulo, que é uma cidade onde tudo acontece muito rápido. Então, não dá, muitas vezes, para você ficar anos fazendo terapia. Então, eu acabei desenvolvendo, por meio do PH Vida, um método muito rápido. Por isso que eu viajo muito, porque o meu método não queria dependência. Eu vou, resolvo o conflito, dou o tratamento, dou o exercício gravado, dou toda uma dinâmica para a pessoa, instruo também, através dos meus cursos que eu dou aqui também, que eu vou dar aqui nesse fim de semana, de maneira que a pessoa tenha as ferramentas para que ela saiba lidar com a vida dela, para que ela saiba resolver. Porque, senão, ela fica dependente também de mim. A ideia também não é essa, não é? Entramos no truncico, não é? Exatamente. Mas, isto é, uma receita estanque para, por exemplo, 48 horas, num fim de semana, a pessoa aprende as ferramentas necessárias para progredir? Não, são quatro dias, são quatro dias, dois fins de semana, e no sábado também tem um curso livre, para quem não quer fazer os quatro dias, só um dia, vem no sábado, o dia inteiro, e aí tem as consultas particulares. Uma consulta minha, não é por nada, ela melhora de 40% a 80%, porque eu desenvolvi uma técnica que rompe com esses mecanismos de auto-sabotagem presos no inconsciente, por meio do exercício que eu gravo para cada pessoa e crio, que a pessoa repete durante um número de dias, e pela repetição ela gera consciência e ela, e ela, e conduz ela para a transformação. Ou seja, é como se fosse uma consulta replicada duas vezes por dia, durante 12 dias. Então, ou seja, é como se ela estivesse fazendo 24 terapias, num conjunto de dias que ela faz independente, sem precisar de mim, porque eu já dou tudo mastigadinho, tudo pronto para ela fazer. E depois disso, eu sempre faço acompanhamento via Skype, mesmo não estando aqui em Portugal, que eu faço com pessoas do mundo todo. Então, a gente consegue atingir aí um resultado bem interessante na transformação e emancipação da pessoa desses conflitos que ela tem. Porque o mecanismo de auto-sabotagem está presente em todas as experiências que são repetitivas na sua vida. Do gênero, já vi esse filme, por que eu estou passando por esse filme de novo? Você muda, às vezes, de relacionamento, mas atrai o mesmo tipo de pessoa, né? Parece que é um karma, né? Quando sentimos que estamos a dizer, ai, o meu destino, ai, o meu fado, ai, o meu karma, está na altura do lugar. Sim, mas aí entra novamente na vítima, né? Aí coloca a culpa em alguma coisa e você não assume a responsabilidade. Se faz parte da sua vida, faz parte de você. E é seu dever entender, compreender e resolver. Então, procure ajuda se você não está conseguindo, mas as dificuldades da sua vida, depois que você ultrapassar ela, até a sua imunidade melhora. Você se torna uma pessoa mais forte. Portanto, eu não acredito que as coisas vêm para nos destruir. Elas vêm para nos tornar mais fortes. Para ensinar. E eu acho que é isso que é o bonito da vida. A nossa conversa está mesmo a acabar, mas para recapitular. Daqui a cerca de meia hora, mais coisa ou menos coisa, quem tiver possibilidade... Rua de Santa Luzia, número 22. Entra no meu site, Carlos Florencio. A minha rede social é carlosflorenciooficial. E aí eu estou aí para ajudar você. Tenho muitos vídeos no YouTube também, com várias dicas e tal. Diferentes formas de também sermos autossuficientes. Exatamente. Muito obrigada, Carlos. Mais uma vez. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL